Resumo da novela, A Infância de Romeu e Julieta, de 7 de junho de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. A Infância de Romeu e Julieta, quarta-feira, 7 de junho de 2023. Mariana, Clara, Julieta e Lívia fazem noite de skin care. Julieta cuida do rosto da mãe, a chama de linda, e elas trocam elogios. Vitor e Hélio colam panfletos contra a verticalização desenfreada de Leandro Monteiro. Hélio pede autorização de Thelma, para colar o panfleto na frente da casa dela. Com o dinheiro da venda das arrafas d'água, Bassanio compra carrinho de pipoca. Nando entrega para Hélio, a matrícula assinada pelo pai. Romeu ainda não levou autorização dos pais para Hélio, que cobra o garoto mais uma vez. Com a saída de Trapassa, os membros do pedalzeira, não conseguem entrar em acordo sobre a próxima missão. Enzo diz a Leandro, que encontrou erros no fechamento das contas da Montero Ding nos últimos meses. Depois de longa conversa, a gangue pedalzeira decide colar adesivos no condomínio Boulevard. Julieta e Romeu comentam sobre a desconfiança dos amigos em relação à amizade deles. Nath, Ellen e Ian observam Trapassa triste em um parque. Eles seguem os conselhos de Dona Clara e dão suporte para a menina. Simulando o choro, Trapassa diz que foi expulsa do grupo, e que agora quer contar com Nath, Ellen e Ian para se vingar do pedalzeira. Hélio diz a Vitor, que sente o filho mais responsável em relação ao armazém. Na rua, Leandro vê os cartazes contra a modernização. Trapassa diz para Nath, Ellen e Ian que foi abandonada pelos pais, conheceu Muki, Xilique e Fedengosa, e decidiu criar o grupo pedalzeira. Rosalina pergunta para Romeu, se ele sente algo por ela além de amizade. Romeu afirma que gosta de ser amigo dela, somente isso. Romeu se sente mal pela sinceridade. Romeu ofiils e Covid Krankenhousa Romeu Palmas Romeu Curso Romeu 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 oric Romeu button Romeu 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 Romeu